Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, mano, trazendo mais vídeo pra vocês. Galera, tá no final da Season 5, mano, e olha o seguinte, mano, vamos procurar todos os modos, só falta exatamente duas horas pra acabar a Season 5, vamos procurar todos os modos aí que tem, mano, porque agora, tipo, dane-se, tá ligado? Tipo, já vai acabar mesmo, então, o que vier, veio, né, mano? Então vamos procurar aí todos os modos, o que caiu, caiu, né, mano? Então vamos lá procurar só, bora. Mas bom, é isso aí mesmo, né? Acha rápido, muito rápido, mano. Ah, 3x3, não é o solo, né? Pelo jeito, não. É, não é o solo, acho bom, né, porra? Todos os modos achavam o 3x3 solo, tá de zoeira. Vai lá, vamos pegar o boost aqui. Mano, esse vídeo era pra ter saído ontem, tá ligado? Só que, tipo, minha internet tava tão ruim que eu joguei duas partidas muito, muito lagadas, aí eu tive que fazer o vídeo de treinos. Porque, né, treino não envolve internet. Tipo, minha internet tava muito ruim nos últimos dias, muito, muito mesmo. Não sei, hoje, sei lá, hoje decidiu funcionar, agora é de tardezinha. Por isso que eu tô gravando isso aqui de logo antes que, né, minha internet volte a cair, mano. Porque cê é louco. Boa? Ah, acertei. Bloquear aqui. Mano, eu tô diamante 3 nesse 3x3 aqui, então, vamos tentar ganhar isso aqui. Minha. E o bloque. Vai, time? Quase, quase. Alguém no meu time vai? Não, deixa que eu vou, então. Ó, conseguiu um bloquezinho. Quase. Ferrou. Na boa, boa, Gigi. Eu já joguei esse cara, ele joga bem, mano. Ó, quase que o cara fez um golaço. Pô, não, minha. Minha, minha. Aí, mano. Meio no chorado, great pass aí. Buscaram meu time, foi uma boa jogada. Ó, esse Gigi, mano. Tem o mesmo nome de um cara que eu tenho no meu Steam, um brotherzão ali, mano. Aí, GG, né, mano. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Opa. Ganhei. Nossa, o cara errou. O cara tinha errado. O cara vai em cima, ele errou. Massa, que é minha. Deve um chutinho. O cara tá esperando o passe, mas se eu tava sem boost, então, tinha muito o que fazer. Nossa, olha o kick, mano. Ferrou. Nossa, o cara deu meus cliques, os dois erraram. Mano, o que que houve? Alguém bateu, lagou aqui? Não. Pinta de boa, hein. Só parece que deu um... Sei lá. Sei lá. Tô lá que não comece o lag. Tô lá que não. Mas parece que tá de boa. Só deu um... Sei lá que deu aquela... Ou eu que errei mesmo, né? Eu que tô dando migué aqui. Hum, quem sabe? Essa é minha. Hum, nossa. Busquei um bloquezinho meio, mais ou menos. Pegou a bucha aqui. Dá um a zero. Vamos tentar administrar. Nossa, que bola, mano. Nice. O cara meteu um passe muito bom ali, mano. Deixa eu rever esse passe. Foi... Não foi pela parede, né? Não apareceu. Nossa, olha. Foi retinho. Que passe. O curo! O curo! Fez o gol. Minha, minha bola, minha bola. Minha bola. Mano, agora tá no final da season. Alguém vai? Alguém vai? Não, então... Ai, ai, foi mal. Eu achei que o cara não ia vir. Eu esperei um pouquinho, mas ele veio depois. Mano, aí a atualização vem hoje. Tô ligado, né? Resetar ranking. Então, não importa se eu perder ou ganhar essa partida aqui mesmo. Só pra... Só pra jogar ranqueado agora que tá no final dessa temporada. Boa. Nossa, o cara bateu bem. Vamos ver. Caralho! Nossa, se fosse gol, mano, ia dar nice, hein? Foi um chutaço. Ih, o cara bloqueou. Outro sem boost. Boa. Vou agora avançar um pouquinho. Mano, eu tô com uma nova câmera. Falei no vídeo de ontem. Então, eu vou atualizar ali na descrição, tá ligado? Eu tô gostando até dessa câmera. É mais longe que a outra? Eu não sei, mano. Tô... Decidi mudar, assim, do nada, tá ligado? Tipo, ah, vou mudar uma câmera mais longe do carro. Parece que eu tô mexendo um pouquinho melhor até. Isso é a fase, né? Eu percebi. Cebinha. Ai, vai. Tô sem boost, então. Meio que tentei dar um bloquizinho. Ainda tô sem boost. No heavy boost. Vou pegar os padzinhos aqui que já ajuda bastante. Bastante. Opa, essa é a minha. Essa. Ai. Hum. Tentei muito pro lado. Aí não deu pra pegar o dunk. Vai. Ih. Ah, o cara tirou dele. Nossa, golaço. De boa, de boa. Eu vi o cara dando um toquezinho ali no final. Foi um toquezinho maroto, hein? Olha ali. No problem, mano. Eu vi o cara dando um toquezinho. Foi mérito do cara. Não foi nem erro da nossa defesa, né? Foi mérito do cara que fez o gol mesmo. I got it. Então vamos pra esquerda. Vamos pra esquerda. Opa, essa é a minha, hein? Esse bloco. Ah, não. Não bloqueei. Isso é uma sacanagem. Vamos pegar os boostzinhos aqui do meio. Agora vamos pegar esse aqui, né? Boostzão livre pra nós. A gente não dá barda. Nossa, essa é a minha. Tá lá, mano. Golaço. Golaço. Valeu. Chutei bem forte. Chutei muito bem, na verdade. Porque bateu no travessão e entrou, né? É bem difícil defender. O cara se atrapalhou ali no aéreo. Sei lá. Sei lá. 3x1, mano. Vamos lá. 1 minuto e 32. Dá pra segurar o 3x1. Ou fazer mais, né? Hum, quem sabe. Ou tomar um viradão. Dá pra acontecer de tudo ainda. Tá? Isso aqui é minha. Vou só dar um toquezinho. Só pra atirar a bola aqui no meio de campo, ó. Sobra o boostz aqui. Olha a bola, hein? Tá explodindo o goleiro aqui. Ah, não. Não deu pra chutar ele. Boa, boa. Valeu. Valeu, mano. Ó, eu dei o toque e eu tentei bater no goleiro, só que eu não consegui. Aí o cara já dá um pulinho pra defender. Ele não fez errado. Ele fez certo. Só que o cara do meu time chutou por baixo. Chutou bem. Pegar o boost. 4x1 que agora essa partida a gente ganha, hein? Se a gente tomar o empate é vacilo muito. Mas muito vacilo. Mas um vacilo assim... Quase que não bloqueei. Alguém vai? Então eu vou. Então eu vou. Pegar o boost aqui. E o cara roubou o boost. Então vamos roubar, né? O boostzinho da área dos caras ali. Chutou, tirou. Vai. Boa. Hum, o cara meteu o chutão. Vamos deixar ela vir pra parede. Ah, não. Eita, mano. Ai, ai, ai. Foi mal, foi mal. Errumeu. Foi um pouquinho de azar aí também. Porque, tipo, bateu em mim, mano. Olha, bateu no cara e, tipo, bateu em... Nossa. E o cara ainda chutou no meio, assim. Chutou embaixo de mim e em cima do outro. Aí é GG, né? 4x2. Mano, mas eu tô cagando pra essa partida. Eu só quero que chegue logo a atualização, mano. Não vejo a hora. Não vejo a hora de recitar os ranks. Ver a nova caixa, os novos itens. Os novos esqueminhas lá do... Dos bannerzinho lá. Ver como é que tá aquelas paradinhas. Opa, essa é minha. Hum. Aí, conseguiu o block. Eu vi o cara ia chegar. Consegui dar um blockzinho. Só se... Ih, o cara tirou do outro. Chutou. Deixa que eu defendo antes que, né? De alguma merda. Calma. Você dá o passo pro cara do nosso time? Vai. Nossa. Tá, de boa, de boa. Ele chutou meio fraco. Mas no problem. Chutou ali. Tu se embuste. Tá, 10 segundos agora. Só defender, mano. Dois gols. A gente não toma. Tirei. Ó, fui indo pro cara. Nossa, que golaço. Que golaço, mano. Foi um passe cagado. Eu só queria tirar mesmo e deu no cara ali. Ó, o atirei foi bem certinho, mano. Olha o chute. Nossa, que chutaço. Golaço. Golaço. 5x2. Agora GG. GG. Acho que eles vão até dar farfait. Deixa eu ver. É, farfait. É meio óbvio, né, mano. Não tinha o que os caras fazerem, não. GG, mano. Ganhamos aqui a primeira partezinha. Foi cair um x3zão, mano. Vamos ver se o... É, no pay. Tinha um tempo no meu time e dois tempos no outro. É, tava aquele bradinho. Partida marota. Foi massa essa partida. Mano, vamos procurar aí de novo. Vamos ver que moda agora vai cair, mano. Só vamos, cara. Só vamos. Não é. Eu achei que eram os mesmos. Ih, tem um cara lagadinho no outro time. Tem um cara meio lagado. Mano, o lado bom de botar todos os modos aqui é que acho muito rápido. Mas eu até achei que, tipo, ia só achar 2x2. Porque geralmente é o modo que as pessoas mais jogam, né? Mas 2x3x3, né, mano. Então vamos ver se a gente leva. Vai! Nossa, que passe. Hum, quase. Eu dei um passinho bom, hein. Quase que ele fez. Vamos tentar ganhar aqui a segunda. Vai, xx. No problem. Acho que eu vou. Tá batendo o cara aqui? Uh, errei. Errei. Nossa, eu tô muito corrupto, mano. Fui já bater seco no maluco. Nossa, que save. Vai, xx. Toda tua é xx, xx. É triplo x, né, mano? É o filme, tá ligado? Opa, ele rolou ali. O que que tá acontecendo? Tá. Tomei um dibre também. Pode tirar, pode tirar. Acho que esses caras aqui são um pouco mais baixo, talvez. O partido tá meio estranho, cara. Tá meio estranho. Não sei. Ó, tá livre o gol. Beleza, então. Gol do triplo... Ah, o cara quitou. Agora que eu vi, mano. O cara dele, acho que já tinha quitado. Ele tava lagado. Ah, 3x2 é injusto. Será que ele vai voltar ou nem? Ele vai na bola? Então deixa que eu vou pegar o boost. Esse cara trocou a menos, hein, mano? Isso é muita desvantagem. Tá pegando o dunkzinho? Ah, quase, hein? Por pouquinho. Errou. Ih, a gente se chocou com o maluco aqui. Vamos só dominar o meio de campo. Voltar, pegar o boost. A gente tá assim. O carro rosinha. O boost já foi... O quê? O cara desceu do céu e nos acertou, mano. Gol? Boa. Tá, mano. Tá 3x2. Tá meio... Meio disparelho, não. Tá disparelho, né, cara? 3x2 é injustiça. Deixa que eu vou. Deixa que eu... Não, não. Deixa que eu... Isso, isso. Às vezes é ruim quando... Tá. Beleza, então. Às vezes é ruim quando, tipo, não tá em... Não joga um amigo aí. Os dois botam aí guardate ao mesmo tempo. Ninguém sabe quem vai, tá ligado? Bom, acho que as partidas a gente ganha, né, mano? 3x0. Acho que mesmo que se o cara voltar, já estamos em uma boa vantagem. Vem mais no meio. Quase, quase. Boa. Voltar aqui. O cara deu toque. Vamos ver se o cara vai tirar. Eu vou em cima. Hum, o cara bloqueou bem, hein? Bloqueou Bienes. O cara chutou ali. Vamos. É, se bem que essa partida aqui a gente pode dar uma zoada, né? Já que... 3x2, né, mano? 3x2 é vacilo. Ai, noca. Ih, quase tomei gol. Tô falando em zoar aqui. Quase tomei gol. Quase vai brincar com os caras. Hum... O cara chutou outro lá na lua, mano. Ô. Boa. O cara chutou outro lá na lua, mano. Que foi aquilo. Vem, vai. Opa. Minha, tua. O cara deixou pra mim, mas de boas. Opa, que eu tiro. Nossa, quase, hein? Quase o cara pegou. Opa. Ele vai, não vai. Vai, não vai. Ah, errei. Ah, foi mal, foi mal. Eu podia ter dado um passe pro cara, mas eu tentei dar um fliquezinho ali. E eu errei. Agora fiz, né? Não. Eu achei que ia ser gol, mano. Ah, tá louco. Ih, mano. Que azar. Foi mal. Eu fui desviar do cara, pulando. E ele pulou e eu dei nele agora. Beleza, meu irmão. Vamos tirar a bola aqui. O cara já errou. Vamos com tudo. Nossa. Oh. Ah, quase. Só fazer time. Quase. Nossa, que defesa. Que defesa. Consegui o bloco. Quer dizer, mais ou menos. Mas eu evitei o gol. Tum. Só mandar pra frente essa bola. Vamos lá. Dois minutos. Nossa, que passezinho. Nossa, que gol. Que golaço. Não. Não. Vai. Ui. Nossa. Gol. Ai. Ui. E eu aqui. Mano, que golaço. Ah, os caras quitaram agora. Antes o cara deu o passe. Eu chutei. Deu a trava. Agora chutei. GG, mano. GG. Essa. Eu vou jogar outra, mano. Era pra fazer só duas. Mas essa aqui, né. Foi meio disparelho. Os caras estavam em dois só no time. Olha o P. Divisão 4. Tinha um diamante 3. Um diamante 2. Não era tão disparelho assim, não. Os rugs. No quesito rugs, né. Então vamos procurar aqui outro modo, mano. Então vamos aqui no próximo modo. Vamos ver o que eu acho, tá ligado? Vamos ver aqui. Cadê essa V. Ah, não, mano. 3x3 de novo, cara. Mas o que que tá acontecendo? Todo mundo tá jogando 3x3, mano. Olha o Kuro e o XXX. Beleza. Um de cada partida que eu peguei antes. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. E agora tem um time que é de amigos ali, né. Se bem que a gente pegou, acho que todas as partidas foi time de amigos. De amigos, em parties, sei lá. Ih, eu fudei outro sem boost. Nó, golaço. Golaço. Foi mal o time, eu tava sem boost, mas, né. Foi mais merda, acho que, do outro time, mano. O cara deu um passezinho muito bom ali. O cara já tava no free jump. O golaço, o golaço, o time deles. Não tinha muito o que eu fazia ali, não, tá. Pouco boost. Tá, 10 segundos, né, só de partida. Então, não dá tempo pra fazer o que a gente quiser ainda, mano. Pegar o boost aqui. Ó, se a gente ganhar, talvez a gente pegue champion, hein. Talvez, né, mano. Então. Ó, consegui o block. Consegui o block. Nossa, me choquei com o cara ali. Quase. Hum, bom block. Bom block. O que tá acontecendo ali? Skime, hein. Skime. Nossa, ele na casa fugiu. O cara saiu do nada. Nossa, que passe. Ai, o cara voou. Filho da mãe. Filho da mãe. Pegar o boost aqui. Nossa, que passe. Mano. Nossa, que bola. Que boa. Que passe. Que passe, mano. Tirou todo mundo ali, cara. Que que foi isso? Tava todo mundo ali no bololô e... E a bola veio. Os quatro se chocaram ali. Não, que bolinha. Empatamos aqui um a um. Só vamos, mano. Só vamos que hoje estamos... Estamos de boas no 3x3. Se a gente ganhar essa, vai ser, ó. Três vitórias no vídeo aqui. Na seca, né. Bom homem aqui, ó. Foi pro cara do nosso time ali, não sei. É, boa. Boa. Quase. O Feg pegou. Boa. O cara do meu time vai, não. Então eu vou. Nossa, ele errou. Bom. Não, no travessão, mano. Porra, eu tenho uma... Eu tenho um tesão por travessão, cara. Só por Deus. Vamos ver. Ih, ele errou, ele errou. Boa, time. Boa, boa. Pegou o buchete do lado. Ih, o cara do nosso time errou. O gol. Nice. O cara errou e deixou pro outro. Boa, time. Nice. Viramos a partida, mano. Viramos. Vamos lá. Só manter o ritmo que tá de boas. Só manter o ritmo que tá tranquilo e favorável. Aí eu tive que pegar o buchete do cara do nosso time porque... Tô indo na bola, né? Então, mal. Opa, esse é minha. Ai. Dei um chutezinho. Mais ou menos, né? Mais ou menos. O buchete vai... Ah, sabia, hein? Eu meio que contei os 10 segundos. Mentira. Foi cagado. Opa, esse aqui é minha. Sai. Sai, bola. O que tá acontecendo? Não. Pode ir. Pode avançar. Hum... Hum... Tô sem buchete. Relaxa. Relaxa. O cara não chutou tão bem assim. Se eu chutar melhor, eu não pego, mano. Porque tava sem buchete ali pra... Pra defender. Boa, time. Vem buchete. Vem buchete. Não tem buchete, mano. Tá, tem um buchete ali. Aí, beleza. O cara tirou. Vamos pegar o buchete agora. Pegar o buchete na zona safe, né? Na zona segura. O cara tirou. O outro completou. Vai. Boa. Vamos avançar um pouquinho, né? A gente tá meio que recuadão aqui. Hum... Pouco. Esse aqui é meu bloco. Nossa. O cara meteu lá pra cima. Não, ele errou. Ele errou. Pode ir, time. O cara errou. Aí, conseguiu o bloco. Mano, vou tentar dar o... Meteu... Eu tentei chutar, na real. Ah... Ah, não. Não, que azar. Foi mal, foi mal. Eu tentei tirar meu carro, mano. Eu tentei tirar meu carro do... Eu sabia que o cara tava indo, mas... Não deu tempo. Foi mal. Ih, nossa. Tô cagando aqui. Calma que eu peidei agora em dois lances seguidos. Quase que eu... Tirei o gol do cara do nosso time e quase que entreguei outro. Vamos só manter a tranquilidade. Que me... Ai, não. Errei. Tá, mano. Vacilo, meu. Sorry. Mano, agora eu apavorei um pouquinho. Eu tirei o cara... Tirei o gol do cara do nosso time. Errei antes ali. Dei um cruzamento pros caras. Agora dei o passe. Mas vamos lá. Dois a dois e só manter a tranquilidade. Só manter a tranquilidade. Vou aqui no segundo chute. Vamos ver se a bola sobra pra nós. Sobrou. Quer dizer... Opa! Gol! Nice! Ó, já se redimiu. Já nos redimimos aqui, mano. Thanks. Até que eu chutei bem, cara. Pra tá ali meio que... É, chutei benzinho até. Tava numa posição meio desconfortável. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Ah, o cara falou... É isso que eu não curto, mano. Quando a gente fala a mesma hora. Aí, tipo, um não sabe quem vai. Aí os dois acabam... Isso é o lado ruim, assim. De jogar só via chats. Nossa, o outro cara deu uma completada. Vai! Boa, boa. Deixa eu ser um bucho aqui, ó. Pelo bucho do meio. Rapidão, né? Meu cara... Ai, não! Achei que o nosso time ia atirar. Boa! Vamos ver se ele vai dar no cara. Vamos ver se ele vai dar no cara. Vai, relaxa. Nossa, quase o cara... Eu nem vi o maluco. Nossa, mano. Eu falei relaxa, mas eu quase tomei. Quase tomei. Boa. Gol? Não. Tô cego. Tô cego. Eu não sei o que tá acontecendo ali na frente. E o cara errou ali. Isso aqui é minha. Só tirar a bola. Tirar pra cima. Tentar bater aqui no cara. Vamos explodir. Vem! Ah! O cara tá ligeiro. O cara tá ligeiro. O cara tá ligeiro de mim certinho. Hum! Quase o cara fez um gol só. Ai! Ih! Errei. O cara me driblou. O cara me chutou. Vamos. Uh! Quase bati. Quase bati no xxxxxx. Isso é minha. Isso é minha. Vamos tirar pro lado. Quem sabe a bola vem aqui e a gente já completa... Ah! Não, não. Tinha um cara que veio. Veio na... Boa time. Boa, boa. Não! Vai ser gol? Boa! Ah! De boa, de boa. Mano, que toque o cara deu. Que toque lindo, mano. Olha, tipo, eu fui na... Nossa, o cara atirou de mim muito certinho. Muito certinho. Foi um gol bonito. Foi um gol bonito. Por causa do toquezinho do cara ali, mano. Nossa, foi muito... Muito certeiro. Tipo, eu fui no bloco, mas o cara atirou bem certinho. 3x3. Tão empate no final, mano. Vacilo, vacilo. Boa. Nice. Vai, triplo x. Opa, esse é minha. Vamos aumentar o bloco no cara. Não, o cara errou. Du! Ah, errei, mano. Errei, errei. Boa. Boa, mano. Boa. Olha aí, mano. Tomando um gol no final, mas fizemos um mais no final ainda. Eu tentei bloquear, o cara errou. Que bom que eu sou ruim e errei essa bola, mano. Eu juro que eu tentei acertar ali. Na hora que eu cair. Que bom que eu sou ruim. 4x3, mano. Eu vou só não errar com o KOF agora vagabes. É só não errar. Tranquilidade. Aí, o KOF neutro, massa, se o cara for no chute, fuder. Boa, boa. Isso aí, time. Nice. 1. Só deixar... Isso, mano. Nice. GG, mano. Nossa, ganhamos 3 partidas. Incrível que caiu 3x3, mano. Eu achei que não ia cair em x3, não. Sei lá. Hum. Ah, não pamos pra Champions, mas de boa, mano. Mano, isso vai acabar a season logo, logo. Daqui poucas minutos, poucas horas aí, mano. E, tipo, essas foram as minhas últimas partidas aí nessa temporada. Na real, foram as últimas, né. E não consegui pegar a Champions aqui no 3x3. Na real, eu peguei, mas caí. Agora, eu não recuperei, mas enfim. Então, foi isso, mano. Espero que vocês tenham gostado, mano. Bom update aí. Boas ranqueadas aí pra todo mundo que tá esperando pra nova temporada aí. Mano, isso tá é isso, galera. Aproveita aí o update. Hoje de noite eu não vou estar ruim aí pra pegar logo o comecinho do update, né. Mas espero que todos vocês se divirtam nessa nova transição do Rocket League. E é isso, galera. Obrigado por ter tido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. E eu fui. E eu fui. Obrigado.